Em pontos alternativos e urbanos de Londres e Nova Iorque, surge o termo Laude Cuisine, conceito que o Laos Laude Bar inaugura em uma das cidades mais pulsantes do Brasil. Situado no coração de Foz do Iguaçu, o Laos reserva todo o charme da sua decoração inspirada em uma das regiões mais paradisíacas do mundo, o Sudeste Asiático. Região que concentra algumas das maiores riquezas arquitetônicas da humanidade, além da gastronomia mundialmente aclamada. A fusão entre cultura, gastronomia e música, faz do Laos o cenário perfeito para quem busca um ambiente contemporâneo e moderno. Na cozinha, um amplo menu oferece toda a harmonia das especiarias e sabores da culinária indoasiática com a cozinha internacional, sem esquecer do melhor da gastronomia brasileira. No Laos, decoração especial e cardápio exclusivo unem-se ao ritmo e estilo musical envolvente de um ambiente Laude Bar. Uma mistura entre os melhores ritmos eletrônicos, MPB moderna, e sons que criam clima de descontração e descobertas. Descubra Laos Olha só, nós estamos aqui com o Mauro Sebastiani, que é presidente do Convention Bureau aqui de Fazio Iguaçu, é isso Mauro? Isso mesmo. Traduzindo, o que quer dizer isso? O Convention Bureau hoje é uma entidade que divulga o destino para o mercado todo nacional e internacional para atrair eventos, turistas para a Fazio Iguaçu. Como é que vocês trabalham isso? É um marketing para atrair as pessoas para cá. As cataratas é o grande chamariz, digamos assim? É o grande chamariz, evidentemente, né? Também Itaipu aí, que é um grande atrativo. Então, nós captamos eventos. Ou seja, descobrimos, empresas que querem organizar eventos em Fazio Iguaçu ou em qualquer lugar do Brasil, nós vamos lá vender o destino. Aferecem tudo o que tem de atrativo aqui. Isso, nós descobrimos quem são as pessoas chaves que vão fazer decisão, trazemos eles para a Fazio Iguaçu, acompanhamos eles para fazer passeios, divulgar, demonstrar tudo o que a Fazio Iguaçu tem a oferecer, atrativos, os centros de eventos. E aí, ficamos em cima até conseguir fechar. Então, você é uma pessoa que não pode faltar quando está acontecendo a inauguração de um espaço como esse aqui do Laos. Porque isso aqui, na minha opinião, ficou uma casa moderna, arrojada, com cara de grandes centros e que diferencia dos outros bares e dos outros espaços que tem aqui. Porque aqui tudo é muito na calçada, muito voltado para a rua. Até por ser uma cidade turística, esse é um ambiente diferente. Isso aqui também é um ponto a mais para você vender a cidade, as atrações daqui. Como é que é isso para você? Não, não tem dúvida. Já falamos com os proprietários, é Cláudio Rorato. Ele já quer se filiar à entidade. E justamente quando tivermos aí prospecção, visitas, nós vamos trazer os decisores para cá. E realmente, o ambiente aqui é de primeira, é de grande centro mesmo. Você que é aqui de Fazio Iguaçu, isso que eu falei é verdade. Ele difere dos outros, ele não está competindo com os outros. Isso aqui é uma atração a mais. Não, isso aqui tem um diferencial. A qualidade que eu estou vendo aqui, o atendimento, a decoração, o ambiente, o espaço aqui é magnífico. É digno aí de grande centro, de São Paulo, de Curitiba. Espero que vá ajudar muito aí realmente a alavancar mais vidas. A Moçada Jovem também está prestigiando a inauguração aqui do Laus. E ao meu lado, o Leonardo Pereira, que está aqui conferindo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom. Estava agora há pouco ali, vendo você falar com a Sônia, dizendo que você está em viagem marcada, mas que adorou que a inauguração é hoje, para poder conferir. O que você está achando? Sim, estou achando muito bacana. Acho que é uma proposta nova para Fazio Iguaçu, né? Estamos precisando de mais ambientes assim. Realmente, me surpreendeu positivamente. A minha opinião sobre o bar é que parece coisa de cidade grande. E ao contrário do que tem aqui, que todos são para a rua, esse é um ambiente fechado. O que é bom para as pessoas de Fazio Iguaçu, porque daí elas têm uma atração a mais, um bairro diferente para ir. Sim, concordo plenamente. Hoje temos aí algumas opções em pós. A parte cultura, boas opções, vem crescendo bastante. Eu acho que a abertura, a inauguração desse novo laude veio a acrescentar a cultura. Mais opção para quem sai a noite. Isso. Acho que só tem a ganhar a população de Fazio Iguaçu. O que é o seu nome? Juliane. Juliane, o que você está achando desse bar? Ah, excelente, né? Uma nova opção para pós Iguaçu. Você, como chama? Nayane. Eu estou achando ótimo. Achei lindas as instalações. Eu acho que vai ser uma ótima opção. Eu acho que veio, inovou, trouxe um aspecto novo que até então não tinha. E agora, pela degustação, está sendo tudo ótimo. Eu não degustei nada ainda. Mas o ambiente, esse clima, sofá aqui, mesa ali, banco, baixa. Eu achei isso aqui com cara de Nova York. Eu também adorei. Ficou, desejo muito sucesso. Desejo muito sucesso. Como você chama? Lívia. Lívia, o que você está achando do ambiente? Você também tem uma cara moderna, descolada. Estou adorando. Está sendo um ótimo momento para a gente compartilhar com os amigos. E assim, achei um ambiente maravilhoso, muito agradável. E esse clima, essa mistura? Porque, na minha opinião, tem uma mistura muito boa. Não segue uma linha só. Tem ambientes diferentes, espaços diferentes. Isso te agrada? Com certeza. Inclusive, a gente estava comentando que é um ambiente ideal para fazer uma festa de aniversário. Até vai ser aniversário da Ju. Em algumas semanas, a gente está pretendendo já organizar uma festinha por aqui, com certeza. Agora, independente do aniversário, dá para vir só para fazer fofoca, falar da moçada, dos namorados, não é? Sim, também. O ambiente é ótimo para isso. Estou adorando. O ambiente é muito bom, bem espaçoso. Vai ser bom tanto para o inverno quanto para o verão, porque é um ambiente fechado. A iluminação também deve ser um ponto forte. Ótimo. É, claro. Ok, obrigado. Continue se divertindo. Olha só, nós estamos aqui com a Caroline, que também está prestigiando a inauguração do Laos. Tudo bem, Caroline? Tudo bom. Diz uma coisa, o que você está achando? Eu vi que você está aqui acompanhada, se deliciando já na mesa. Eu fui lá te roubar. O que você está achando desse novo conceito em bar aqui em Foz do Iguaçu? Sim, com certeza a Laos vai somar muito para a Foz do Iguaçu, termos de gastronomia, com uma gastronomia diferenciada, também ambiente inovador. Veio para quebrar alguns paradigmas aí em Foz do Iguaçu e com certeza será uma casa de sucesso, porque está prezando por qualidade, um ambiente inovador, então aposto bastante no sucesso da casa. Aprovada? Aprovadíssima. Estamos aqui com Jussara Favre, que também está prestigiando o lançamento do bar. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, como vai, Caroline? Bem, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ambiente aqui, com essa luz, com esse clima, o que você está achando? Eu estou achando maravilhoso, é uma das coisas que precisava em Foz do Iguaçu. Eu acho que tem tudo para dar certo e o que nós podemos desejar o melhor para essa família que está iniciando nesse novo empreendimento. e estamos muito felizes. Me fala uma coisa, tem muito jovem, tem muita moçada, mas também tem umas pessoas com mais idade. O que você acha dessa mistura? Você gosta, você curte isso e todo mundo no mesmo clima? Eu acho muito interessante. Eu acho que todo mundo, nós temos que convidá-los a todos para virem, porque Foz do Iguaçu é uma cidade bem diferente e eu acho muito interessante. Que todos possam vir e que todos nós vamos ficar muito felizes também. Eu percebi que você gosta de sair na noite, o seu marido. Também, muito. Aliás, eu acho que ele gosta muito mais do que eu. Escuta, o senhor, o que o senhor está achando desse ambiente? Está gostando, está curtindo? Como é que é isso? Essa mistura de moçada com as pessoas com um pouco mais de idade? Eu acho que é, como tu falasse, é uma simbiose de várias... É, que vai dar certo porque é o ambiente realmente que estava faltando para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Porque aqui é uma mistura de barco, restaurante e coisas diferentes que reúnem uma gama da sociedade. Olha só, nós estamos aqui com o trio jovem, forte, que está por trás do Laos. Esse bar que está chegando agora em Foz do Iguaçu e com desejo de mudar o que é a noite de Foz. O Marcelo, o Tiago e o Rorato são os três que se juntaram para trazer essa nova proposta. E a gente vai conversar com eles para saber de onde eles tiraram essa ideia. Rorato, queria que você falasse um pouquinho para mim e você, começando. Você é advogado. E aí, eu imagino que isso aqui seja um empreendimento que tem que dar certo, mas também é uma diversão. Quem trabalha na noite acaba se divertindo. Como é que foi a ideia para montar esse bar? Na verdade, a gente começou com meus outros dois sócios. Eles me procuraram para procurar um ponto legal e o ponto era da nossa família. E aí, na sequência, a conversa vai, a gente teve a ideia de fazer o bar junto. Começamos a visitar outros lugares, outras cidades, Manozaes, Curitiba, São Paulo. A gente se inspirou em alguns restaurantes e acabou criando um conceito novo para Foz do Iguaçu. Então, na verdade, foi você e o Marcelo que começaram essa história. Ele entrou depois. Isso mesmo. Era um desejo? Porque você não é do mercado. Eu sou o comerciante do ramo de supermercado. E é um sonho nosso montar um bar, uma balada à noite. O negócio do mercado é da família. Você queria criar uma outra coisa, é isso? É isso mesmo. E eu procurei o José para fechar uma parceria aí. E, graças a Deus, é muito certo. E aí, você veio procurar um espaço e arrumou um sócio. Um sócio e, graças a Deus, está dando muito bem aí. E sentimos a carência da cidade. Uma casa assim, Foz, não tem nada igual. Foz e região. E tenho certeza que nós vamos surpreender Foz do Iguaçu. Muito bem. Marcelo, e você já tinha esse desejo de montar um bar? Como é que é isso? Você gosta da noite? Na verdade, eu sempre tive esse sonho de abrir um bar, uma balada, como um baladeiro nato. Sempre no ramo, né? Eu e o Thiago começamos com essa ideia, com esse sonho. O Rorado veio muito agregar com a gente, né? E esperamos que tenha um futuro longo lá. E temos a ambição de abrir em outras cidades. Com certeza. Com certeza. Na minha opinião, eu estava falando para algumas pessoas que eu entrevistei. Eu acho que o mérito do bar é que aqui em Foz do Iguaçu, os bares estão todos abertos, né? De rua e tal. Que é muito interessante. E aí, vocês veem e abrem um local fechado, com uma luz diferente. Eu acho que isso é bom para as pessoas que estão saindo na noite, ter uma opção diferente. Os ambientes, tem uma ala mais discreta, tem o bar. Quer dizer, tem salas, tem uma cara de cidade grande. Eu acho que isso é que tem uma pegada muito boa, principalmente para quem sai na noite. Vocês tiveram essa preocupação nos ambientes, nos bares, nas cidades que vocês procuraram conhecer? Com certeza. Nós visitamos o Budabar, lá em São Paulo. Visitamos também um bar em Buenos Aires. Como é que é o nome? A de Cuba. Eu conheço a de Cuba e Budabar também. Se inspiramos de uma certa forma neles também. Ele tem um clima cosmopolita, o teto baixo, a iluminação. Eu queria dizer que, na minha opinião, ele já deu certo. E a julgar pelo sucesso da moçada e da mistura de pessoas que tem aqui, Com certeza, vocês vão ter muito sucesso. Parabéns para vocês, treino. Muito obrigado. Olha só, nós estamos aqui com o Magnus, que é um dos arquitetos mais renomados aqui do Foz do Iguaçu e toda a região. E é com ele que a gente conversa agora. Tudo bem, Magno? Tudo bom, Anderson. E fala, como é que foi a empreitada aqui com tanto sócio, tanta gente, fazendo força para o bar acontecer? Como é que foi o seu trabalho? Ah, é o... Bom, foi uma reforma. Esse local já funcionava, o estabelecimento comercial antes, que era um outro restaurante e tal. E aí foi feita uma readequação total, a gente... Enfim, foi feita toda uma repaginação, uma reformulação de espaços. Nós teríamos uma pretensão, não uma pretensão, mas remete a alguma coisa mais oriental, né? É, apesar de que desde o começo nós comentamos que não podia focar em um bar temático, até porque a cidade é... É, até porque tem que ser um style, é um style. Na realidade, você tem público de todas as regiões aqui e tal, não tem como você focar num bar temático com um paladar temático oriental e de repente, né, você poder perder público por causa disso, né? A ideia do nome, que é Laos, que é uma cidade do capital do Camboja e tal, mas a nossa ideia é pegar alguma coisinha de lá. Muito bem, Camboja tá na moda agora, Angelina Dorli, adotou dois filhos no Camboja, fez um filme falando da luta do povo e agora o bar tem esse perfume. Olha, independente da inspiração, o bar ficou super bonito, na minha opinião, e ele tem um clima gostoso, aconchegante. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Obrigado, Valdeci, um abraço. Música Este samba temisto de Maracatu O samba de preto veio O samba de preto Este samba temisto de Maracatu O samba de preto veio 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 Rico, he wore a diamond He was escorted to his chair He saw Lola dancing there And when she finished He called her over But Rico went a bit too far Tony sailed across the bar And then the pan just flew And Chert was smashed in two There was blood and a... . . . . . . . E aí E aí